Ae rapaziada, diretamente do estúdio do DJ Kina É medleyzão, 2.0, só bizão, pra quebrada Vai, calma aí ó Meu senhor, eu tive um sonho, que não foi do teu agrado Sonho que eu dava fuga dos web em cima do AR Todo ventajado, nesse sonho, eu tocava o fogo É medleyzão, só de pião pela babela, eu botei na carua É medleyzão, tipo o rosse, não me corte na biela O erro da cuas rodas, o dolo toque sem a brecha Sempre a mil, igual a que eu vi de longe Movimentação não sobe, na disqueta eu ganhei a cena E com a tal da buzeira eu tirei de sorte Pó morrendo, o teu sangue é forte, pó morrendo, o teu narote Logo mais, lançamento, ó, é assim Quebra pra esquerda, bate a terceira Pó morrendo, o meu canhão é forte Jogando com a bola e nós dá até de bote Mas hoje o canhão tá mais forte Câmbio com a treta, mas não me corta Não me corta, não me corta, não me corta Não me corta, não me corta, não me corta Não me corta, não me corta, não me corta Não me corta, não me corta, não me corta Não me corta, não me corta Eu não corta... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL